Olhos tão belos, mas sim dos que esse não há Como a lua azul que ilumina esse lugar Cada um dos pecados que trará seu fim Sou responsável por um deles comandar Seus olhos índios, por que não dá luz pra mim? Lembre-se, não corra e nem tente escapar Viva sombrio, tanto frio, congelante Posso sentir o medo vindo em seu semblante E com uma atmosfera aterrorizante Eu vou te enterrar pra que seja eterno Tava tudo tão chato até você chegar Tão lindo mais do que um singelo olhar Fique tranquila pois seus pais vai encontrar E eles estarão queimando no inferno São seus pecados, atuzeados Vividos, lindos, olhos mortos Me chama a atenção Seu riso come a foice e corto Feliz, não suporto Vividos, olhos mortos Me dê luz então Me dê luz então Junta a sensação Viver é difícil Seja um anjo ou um sacrifício Será que suportará? Sou o doutor que te mata Um psicopata Sinto acelerar vindo do seu coração Faça e desespera Enquanto se fere Sou a pessoa que trará sua punição Pegadas de sangue não se fazem sozinha Pecado que se esconde diante as entrelinhas Pecado que se esconde diante as entrelinhas O seu tumulo pois eu sei que você vinha Se eu te enterrar você será só minha Vejo que não tem esperança mais Esse olhar do morto não me satisfaz A pele queimada as faixas se esconderá O seu sorriso alegre a foice te cortará São seus pecados, atuzeados Vividos, lindos, olhos mortos Me chama a atenção Seu riso com minha foice corto Feliz não suporto Vividos, olhos mortos Me dê luz então